... ... ... ... ... ... ... Era um ano e cinco, mas pra junho, pra chegar a liveira, eu ainda não vou cobrar, né? Bora ali pro Cléris Andrade, viu? Não, pro Cléris Andrade, viu? Oi? Vamos pro Cléris Andrade Beleza, vamos embora Bora, meu filho, bora Vou aqui, vou, vai dar aquela lá, preciso pegar na pista de pouso Ele já vai sair? Vai sair daqui a quatro minutos, vai aí Eu deixo mais de quantos minutos filmando, abaixando o vídeo no computador Isso aí? É, tudo correria, meu irmão Lá e cá, lá e cá, lá e cá Tudo assim, velha lâmpago, velha lâmpago Não tenta ir pra nada, não Se eu parar pra pensar, eu perco o voo É, né? Oxe, aqui é sem evitar, bicho Bota a filmar, bota a filmar aí a volta Pausa Olha aí, olha aí E aí O avião decola Oi? É, como que eu disse? Tô chegando É só a vontade de computador Chego lá, a brincadeira é outra É, 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 é É, é, é É, é, é É a última rua lá colada na pista de pouso lá É, 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 é E aí, pronto, aí nesse terreno, esse descalçamento aí. Pronto, aqui, ó. Aqui, nesse prédio aí, pronto. Meu terreno é isso aí, ó. Pronto, aqui, ó. Meu terreno é aqui, porque a pista limite é aqui. A pista de limite é aqui, pronto. Aí, aqui ele já tem levantado já. É, aí, aí, tá vendo aqui um traço branco ali, ó. O limite é ali, ó. Dali ele já, ali já tem levantado. É, ali ele vai. Mas ainda tem pista, tem, né? Tem, mas é que termina aqui, ó. Aqui já é mato, ó. Já é rastro, já é rastro de chão. E esses prontoros desses aí não aguentar a pista e passar direto, aí embaixo, no ar do pântano aí, parando no caminho ali. Se passar direto ainda dá tempo de parar ainda. É, para ali, antes do parque de posição ali. Aí, beleza. Agora, 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 só se virar nos tintas lá e botei para sair. Muito bom, muito bom. Vamos cuidar agora. Valeu essa emergência aqui. Valeu, vô. E... Sexta. Piloto no estresse. Não. Eu até vou passar por lá, machado, para você tentar lá, acertar lá. Vai decorando aí. Piloto estressado na Ival. Ah. No YouTube, né? É. Daí dentro você acha os outros. Eu vou lá, vai ver se você achou, viu? É, certo. Falou. Falou, menino. E aí, você acha que você achou? 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 Obrigado! Obrigado! Isso! Cossete! Isso! Cossete! Cossete! Caraca! A Bola! A Bola! Ai, que condena senhor querido! Deus te abençoe querido! A Bola! A Bola! Ai, condena senhor querido! Ai! Com Deus querido! Eu te ilumino querido, eu te guardo querido Eu te faço feliz querido Valeu bendito Valeu abençoado, valeu Deus te livre desse semeio, Deus te livre desse semeio querido Deus te livre dos perigos desse semeio querido Deus te faça feliz querido, sem interferência desse semeio querido Deus te ajuda, ele vai semeio querido Deus te livre desse semeio querido Deus te livre desse semeio querido O que é isso? 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 O que é isso?